E o Sisu, o que vai acontecer? Existe alguma novidade? Exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de estar lembrando vocês sobre o curso do IEG, o curso de Excel básico. Todo mundo aqui sabe que Excel é uma das ferramentas mais utilizadas nas empresas, é uma das ferramentas mais importantes e para isso é fundamental que você que quer entrar no mercado de trabalho, quer ter boas oportunidades de trabalho, tenha esse curso. Então por isso o IEG vai estar oferecendo um curso de Excel 100% gratuito com uma qualidade excepcional. Então se você quer alavancar a sua carreira, conhecer mais sobre as ferramentas mais utilizadas e ter mais oportunidades de trabalho, faça esse curso gratuito porque é um curso de muita qualidade, que geralmente é caro e você vai estar fazendo 100% gratuito. Então o link está aqui na descrição para você estar se inscrevendo. E aí, gurizada? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Eu sou o Eduardo e muitos inscritos têm me questionado, mesmo na live que eu fiz aí nos últimos dias. Ontem teve uma live também e muitos inscritos me questionaram. Nos comentários dos meus vídeos em geral, no Facebook, no Instagram, muitas pessoas têm vindo me perguntar se vai realmente acontecer o SISU, se a data pode ser alterada, se vai ser lançado o edital nos próximos dias, quais universidades vão estar participando e muitas e muitas e muitas outras dúvidas. Então gente, é o seguinte, sim, vai ter SISU, SISU vai acontecer entre os dias 16 e 19 desse mês de junho, já nos próximos dias, hoje é dia 5 de junho e já nos próximos dias a gente vai ter o SISU. Só que assim, ainda não foi lançado o edital, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi lançado o edital do SISU do meio do ano e também não foi divulgado quais universidades vão estar participando dessa edição do SISU. Isso faz com que muitos estudantes comecem a ficar ansiosos, comecem a ficar preocupados, sem ter uma noção de quais universidades vão estar participando, de quais cursos serão ofertados e muitas e muitas outras coisas. Então gente, assim, provavelmente já nos próximos dias, eu acredito que no mais tardar até segunda, terça-feira da semana que vem, a gente deve ter o edital desse SISU divulgado pelo Ministério da Educação, por meio do seu site oficial, para assim os estudantes terem as informações de como as coisas vão funcionar, o que vai ter de novo, o que vai ter de diferente, por mais que a gente já tenha muitas e muitas informações sobre o SISU do meio do ano. Em relação às universidades, também deve ser divulgado na próxima semana, até o final da próxima semana, quais universidades vão estar participando dessa segunda edição do SISU. Já que a gente tem essa incerteza, devido à pandemia, se algumas universidades que sempre participam, vão participar novamente, se vai ter o mesmo número de vagas, se vai ter mais concorrência e assim por diante. Só que assim gente, vocês não precisam aguardar necessariamente pela lista oficial no site do SISU, das universidades que estarão participando dessa edição do SISU. Vocês podem ter outra alternativa de estarem buscando por essa informação. Qual que seria essa outra alternativa? Algumas universidades, pelo que eu vi, já começaram a divulgar em seus sites oficiais que estarão participando do SISU do meio do ano. Então, se você quer tentar entrar em uma determinada universidade específica, o que você pode fazer? Você pode ir até o portal desta universidade, vamos supor um exemplo, a UFPR, ir até o portal da UFPR e ver se tem alguma notícia em relação ao SISU do meio do ano. Se ela tiver alguma coisa sobre o SISU do meio do ano, informando que eles vão participar, então é porque eles vão participar. Agora, se não tiver nenhuma informação, não precisa se desesperar. Pode ficar tranquilo, porque talvez o que muitas universidades fazem é esperar pelo Ministério da Educação, no caso o SISU, divulgar por primeiro, depois as próprias universidades também divulgam por meio dos seus canais oficiais de comunicação. Então, por isso, tente pesquisar pelas suas universidades para ver se eles já divulgaram alguma coisa. Se não divulgarem, tente aguardar, então, a divulgação do SISU por meio do seu portal oficial, para assim a gente ter a informação de quais universidades estarão participando do SISU do meio do ano. Mas fiquem tranquilos, pelo que eu ando analisando, pelo que eu vejo aí nos comentários, nas redes sociais, nos próprios portais das universidades, eu acredito que a maioria das universidades que sempre participou do SISU do meio do ano, provavelmente vai participar novamente. Uma outra dúvida que muitas pessoas têm me questionado também é em relação às matrículas. Como irá funcionar? Então, gente, como vocês já devem ter visto, eu já postei um vídeo, dois vídeos, na verdade, sobre isso, as matrículas serão de forma online. Ou seja, você vai ter que enviar um e-mail para a sua universidade ou até fazer isso pelo próprio portal da universidade, que é o que eu acredito que a maioria das universidades vai fazer, onde você estará enviando os seus documentos. Todos os documentos que, por exemplo, comprovem que você concluiu o ensino médio, os seus documentos pessoais e se você tiver cota, comprovantes de cota, no caso, comprovante de renda e comprovante de escola pública. Então, toda a documentação será enviada de forma online para evitar aglomerações devido à pandemia. Outra questão também é sobre o SISU EAD. Não serão todas as vagas que serão EAD. O que a gente vai ter nesse SISU é o incremento de cursos EAD. A gente nunca teve cursos EAD no SISU, mas desta vez a gente vai ter, pela primeira vez, o incremento de cursos EAD. Isso não quer dizer que vai acabar com os cursos presenciais ou que todos os cursos presenciais também serão EAD. Não, não é isso. O que a gente vai ter é que a gente vai ter esses cursos novos. Os cursos à distância para as pessoas que desejam fazer universidades à distância. Então, se você quer fazer uma universidade presencial, não precisa ficar preocupado que não serão todas as vagas que serão à distância. Então, é isso, pessoal. Essas são as principais informações sobre o SISU do meio do ano, o que a gente tem até o momento de informação. Se vocês não querem perder nenhuma informação, nenhuma novidade, nada sobre o SISU, ProUni e o FIES, se inscrevam no canal, ative as notificações, porque assim que lanço um vídeo novo, vocês logo ficam sabendo e não perdem absolutamente nada. Também deixe o seu like nesse vídeo, porque assim o canal tem mais destaque no YouTube e a gente fica lá no topo das pesquisas. O pessoal pesquisa e já aparece o meu canal. Assim mais pessoas podem ficar informadas e conhecer o meu trabalho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.